Banco de Reservas. Polivalência. Uma palavra que se encaixa em 11 dos 23 convocados de Felipão. Hernanes é um deles. Comecei jogando no São Paulo como realmente o segundo volante, depois fui jogando um pouco mais na frente. No primeiro ano da Lásio, que eu joguei praticamente como o segundo atacante, mas também tem outros jogadores aqui que jogam também em várias posições. A manutenção do time titular da Copa das Confederações não intimida o volante. Durante a Copa das Confederações, das cinco partidas, Hernanes foi titular em uma. Substituiu Paulinho contra a Espanha, Hulk contra o Japão e Oscar duas vezes contra México e Uruguai. A gente sabe que o time está muito bem entrosado, muito bem definido e é difícil tomar, entrar numa vaga no time titular. E essa turma de idades próximas se conhece há bastante tempo. Além do Hulk, que jogamos juntos na base do São Paulo, também teve o Davi Luiz, que a gente, por um período curto, estivemos ali na base juntos. Praticamente conviveu um período num quarto do alojamento que estavam 16 garotos, tudo de teste ali, tentando a chance para se tornar um jogador.